Olá, começando Conexão Legislativa de hoje, lembrando, o nosso programa é justamente para falar de como a nossa casa parlamentar está, ouvir deputados, também nesse momento de pandemia, ouvir os secretários de todo o estado de São Paulo falando cada um sobre a sua pasta, mas nessa retomada de muitos serviços, também aqui no Palácio 9 de Julho, a gente vai conversar hoje com Vinícius Churgeles, ele que é presidente do Instituto do Legislativo Paulista, um órgão aqui da LESP. Vinícius, bem-vindo à Conexão Legislativa. Olá, Juli, muito obrigado aí pelo convite de poder participar desse espaço, um espaço que em geral aí é destinado aos deputados da casa e também aos secretários, me sinto muito honrado de poder partilhar esse espaço. Pois é, e justamente esse espaço também, Vinícius, é para a gente falar do dia a dia e do que acontece na nossa casa parlamentar. E a gente sabe que o ILP, como é bem conhecido, é um logo muito importante da casa, faz eventos importantes e faz essa comunicação com a comunidade também. Vamos começar esse nosso bate-papo contando como é que foi esse período de pandemia para o ILP, porque nós tivemos os nossos parlamentares trabalhando de modo remoto, com o plenário virtual, com as comissões, com a CPI. Como que ficou o ILP nesse período? Bom, eu acho que o período de pandemia pegou a todos bastante de surpresa, né, desde a comunicação, obviamente, que a gente estava passando por essa delicadeza toda, enfim, do vírus se espalhando e a casa agiu de maneira bastante rápida no sentido de tentar mitigar os riscos envolvendo o próprio partilhamento do espaço, né. Nesse sentido, a gente, assim como os outros órgãos da casa, pelo ato 3, que restringiu o acesso ao espaço legislativo, o ILP acabou vendo as suas atividades presenciais, a gente tinha eventos programados ali para o final de março, esses eventos acabaram não acontecendo. E aí, assim como outros departamentos internos, a gente acabou se voltando, num primeiro momento, para as atividades internas da casa, do próprio instituto, né, de se reorganizar ali dentro. Tentamos compreender também até quando duraria esse período, foi muito difícil, acho que para todo, a cada 15 dias a gente tinha um novo marco, para saber se a gente retornaria ou não às atividades. Então, a gente acabou, num primeiro momento, voltando esse olhar para a questão interna. Então, reorganizando os processos, reorganizando arquivos, também olhando que as outras escolas de governo e outras escolas legislativas, como elas estavam se preparando para aquele momento, para que a gente também fizesse uma reflexão de como a gente deveria seguir num momento onde o retorno fosse mais próximo ou possível. Então, a gente basicamente fez um grande planejamento e realizou uma série de atividades, aí às vezes voltada mais para o cunho intelectual, né, formatação de documentos, revisão de planos, revisão da própria agenda que a gente tinha, para esse momento agora que a gente se encontra, que é um momento de retomada. A gente, obviamente, pode depois, cada um dos pontos, o que a gente andou fazendo, né, mas de modo geral, acho que foi isso, acho que todas as escolas se viram um pouco com esse desafio, o famoso e agora, como a gente vai se portar nesse momento. Muitas tinham uma programação já virtual e outras não, como era o caso do ILP. E aí, isso forçou a gente também a refletir sobre esse caminho dentro do espaço virtual. E nesse momento também, você falou, né, de se voltar as atenções, usando aquele português, né, voltar as atenções para dentro, né, de entender nesse momento como seguiriam os eventos do ILP e como seria mesmo, né, esse ponto de interrogação que você falou, de não saber quando voltaria ao normal. Mas também, eu imagino que tenha sido importante para todo mundo do ILP, essa movimentação interna, né, de entender, vocês fizeram aí parcerias com o Bússola Tech, que eu quero que você conte para a gente, o que vocês discutiram, você está falando aí, usou a palavrinha escola, né, do legislativo. Para quem está ouvindo também a gente pela primeira vez, contar para eles, né, o que seria esse termo, né, escola do legislativo. Bom, a gente é um instituto de políticas públicas ligado à Assembleia Legislativa, ele é um instituto de capacitação, ele capacita tanto para dentro da casa, os servidores, os gabinetes, mas ele também tem a função de capacitar a sociedade, ele tem a função de formar e informar a sociedade. Sobre o quê? Sobre os temas inerentes à função legislativa, aquilo que acontece no dia a dia do parlamento, então a gente fala, a gente dá curso sobre cerimonial público, curso sobre técnica e processo legislativo, enfim, o nosso rol é bastante extenso, a gente fala às vezes sobre redação oficial, fala também sobre política, fala sobre educação para a cidadania, a gente trata todos esses temas. A tentativa é de aproximar o cidadão do parlamento, fazer essa interlocução de uma maneira suave, de uma maneira tranquila, que o cidadão ele possa compreender ou compor aquilo que o parlamentar faz, como o parlamento funciona, porque no fundo esse é um serviço que tende a aproximar não só o cidadão do parlamento, mas tem o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar a democracia, algo que é muito importante e a gente vê cada vez mais sempre tão discutido, então a gente tenta aproveitar esse gancho para fazer isso. E complementando o que você falou, acho que esse momento de reflexão, às vezes o dia a dia é muito intenso, a gente nos últimos três anos fez mais de 300 cursos, 300 eventos, e às vezes a gente precisa de um tempo para também refletir sobre a maneira que a gente quer continuar, então internamente a gente vem passando também por algumas reformulações, tem a chegada de novos servidores, outros vão para outros departamentos, então foi um momento importante de reorganização, de rever os planejamentos, de rever os documentos, também de uma produção intelectual, que permitiu que a gente, através dos encontros virtuais, também pudesse desenvolver algumas iniciativas nesse sentido. E aqui eu conto que a gente tem umas colinhas, né, porque é muita coisa que o ILP fez também nesse período, e é importante que a gente tenha essa cola, viu Vinícius, para a gente falar direitinho e passar para quem está ouvindo, vendo a gente, esse momento. Eu vi que vocês escreveram, né, você falou desse trabalho intelectual, né, vocês escreveram um artigo que tem o título provisório, eu vi aqui que está escrito assim, muito além da política, a experiência do ILP na formação em nível de pós-graduação. Queria que você falasse um pouquinho dessa produção intelectual também do ILP, não só para as questões internas da casa, mas também de know-how para outras casas legislativas, né? É, eu acho que o ILP tem muita sorte hoje, a maneira pela qual ele está organizado, ele está composto, porque a gente tem, de fato, uma massa crítica muito importante. A gente tem, pelo menos, a gente tem dois doutores, dois mestres, todas as pessoas ali, enfim, tem praticamente uma pós-graduação, isso nos permite fazer algumas reflexões, né, então, contando um pouco desse artigo que a gente está finalizando a produção, isso foi uma publicação que vai ser feita pela Associação Paulista de Escolas do Legislativo, obviamente o ILP é uma escola em nível estadual, né, ligada à Assembleia, mas a gente tem em cada município, muitos municípios têm as suas escolas de parlamento, né, têm as suas escolas ligadas às câmaras, e elas estão espalhadas aí no território paulista, e essa Associação Paulista é o laço que permite a troca de experiências entre escolas, permite a partilha, às vezes, de algumas produções de alguns eventos, né, permite a retransmissão de algumas iniciativas, permite conhecer o que tem sido feito dentro do espaço legislativo na questão educacional. E, em parceria, a PEL com a Fundação Corra da Adenauer, então vai ter uma publicação, isso foi um, é algo que já vem sendo discutido desde o ano passado, e as escolas, então, estão mandando aí as suas produções. E a gente, enquanto ILP, trabalhou de contar um pouco essa experiência na função que eu atende de promover cursos de pós-graduação, que é algo que vem desde o início do ILP, a gente já está aí, já teve seis cursos de pós-graduação, então, a gente serve como um resgate da história, poder contar essa experiência, e contando essa experiência através da história, a gente também deixa um legado, não só porque ano que vem o Instituto faz 20 anos, então é importante, é mais um marco, mas também para fazer esse registro, para poder contar para outras escolas quais foram as nossas práticas, o que eles podem aprender com isso, e qual foi o caminho que a gente trilhou, e acho que isso é importante, contar um pouco desse percurso pode ajudar depois na troca de experiências nesse território aí das escolas. E o quanto, então, ter, assim, você falou, né, o ano que vem são 20 anos do ILP na Assembleia Legislativa de São Paulo, o quanto ter uma escola legislativa ali, aqui em São Paulo, tão atuante, tão forte, tão produzindo conteúdo, justamente o quanto, para a própria Assembleia Legislativa de São Paulo, fortifica também na atuação dos servidores, né, porque você falou de capacitação, né, claro que o ILP também é voltado para o público, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas essa questão interna da capacitação, né, o quanto hoje em dia se fala muito de inovação, inovar aqui, inovar ali, também faz parte disso, né? É verdade, a capacitação é um elemento fundamental no processo de construção de carreira, acho que de qualquer profissional. Lógico, né, você tem aí formações que são um pouco mais pesadas, né, então, que estão ali dentro da academia, seja ela no estrito senso, no lato senso, mas tem também a possibilidade, salpicam por aí uma série de cursos, né, e possibilidades de aprendizado. Os espaços das escolas acabam sendo espaços muito ricos, são espaços onde, em geral, você distensiona, né, você, o servidor ali, que às vezes está no exercício da atividade profissional, dentro das comissões, auxiliando, auxiliando os gabinetes, ele tem um momento de poder refletir um pouco sobre isso. E as escolas, elas promovem, dentro dos seus espaços educacionais, o espaço para reflexão, o espaço para poder refletir um pouco sobre aquilo que é feito dentro da casa legislativa e como é feito. E aí, essa troca de experiências também, porque a gente reúne, às vezes, servidores de diferentes setores, e a importância, né, às vezes eles não se veem, às vezes eles não se falam, se encontram apenas nos corredores. E quando a gente tem a oportunidade de fazer do espaço da escola um espaço onde há esse encontro, onde há a possibilidade de se fazer uma troca sobre como a gente está trabalhando, de que forma a gente pode trabalhar melhor, isso é muito importante. Cresce o servidor, porque também, obviamente, progride, né, no seu, a construção do seu conhecimento, e do outro lado, ele também reflete sobre melhores formas, aí, de fazer a sua atividade, melhores maneiras de criar comunicação entre a casa e a sociedade, trabalham-se aspectos, aí, de tentar traduzir os anseios da sociedade, também, para a sua forma de atuar. Acho que é a função principal do servidor público, independente do poder aonde ele se encontre. Isso que você está dizendo se traduz também no que vocês produziram nesse período, também com a minha colinha aqui, o dicionário de política do ILP, que vai ser um e-book gratuito. Então, eu quero que você conte para a gente como é que foi esse processo, para que vai servir esse dicionário, e quando que ele vai estar disponível para a população. Bom, como você disse, na verdade, ele está em processo, acho que foi uma ideia muito rica da equipe, que a gente teve a condição de abraçar, teve a condição de tocar em frente, porque a gente também contou com a comunidade acadêmica, nos dando o respaldo para essa atividade. O dicionário, a gente tem, ele foi pensado da seguinte forma, ele é um dicionário que não vai ter só um volume, a gente chama de dicionário, eu sei que tem um peso, parece aquelas coisas que a gente põe na estante, mas ele é um e-book para servir como referência, porque a gente dá em números cursos, o conhecimento parece que ele fica um pouco no ar, e a gente tentou traduzir esse conhecimento e colocá-lo de maneira explícita, ele sair desse tácito e passar para o explícito. Então, a gente resolveu fazer uma série de verbetes, como se fosse um dicionário, esses verbetes, então, vão ter uma explicação, como, quais são, como são, de uma maneira, de uma linguagem mais acessível, só que ele é feito, obviamente, também por especialistas, né, então é muito interessante, a gente vai contar com professores aí da Universidade de São Paulo, professores da Universidade Federal do ABC, professores da Universidade Federal de São Paulo, todos eles, gratuitamente, gentilmente, vão dedicar uma parte do tempo para poder, então, descrever e escrever de maneira referenciada, né, um pouco sobre cada um desses verbetes, tentando explicar de uma maneira mais tranquila, vamos dizer assim, para o cidadão, vamos chamar cidadão médio, cidadão comum, o que significa, né, então, o que significa bem-estar social, o que significa estado, sei que é um pouco muito amplo, enfim, é difícil resumir em duas, três páginas, né, mas são esses termos, né, para tentar aproximar essa linguagem, o que é parlamento, isso tudo, o que é cidadania, isso, para deixar isso como um legado acessível a todos, e a gente tem expectativa, a gente está trabalhando dos meses de agosto e setembro, que aí no final de setembro, começo de outubro, a diagramação esteja pronta, e a gente vai lançar, a gente tem a ideia de lançar um verbete por vez, assim, aos poucos, semanalmente, e depois a publicação fica disponível ali na página do ILP, que fica dentro do portal da LESP. A gente espera com isso contribuir, ser mais uma referência para pesquisa, para entendimento, e que esses verbetes também possam, ao longo do tempo, serem revistos, isso que é importante, porque também eles podem, enfim, ganhar novas acepções ao longo do tempo, e deixa esse legado, e eu acho que isso é importante. já deixo o meu agradecimento a todos os professores e pesquisadores que, inicialmente, tiveram conosco, o FGV também tem seus representantes, enfim, é muito importante contar com a comunidade acadêmica na construção de conhecimento. E aí, por isso que é importante ter o presidente do ILP aqui falando para a gente dessa produção produção de conteúdo e produção científica, que também a Assembleia Legislativa de São Paulo faz, e que talvez muita gente não saiba, ou não sabiam até agora que nós estamos falando aqui no Conexão Legislativa, sobre essa questão. E você falou sobre pesquisa, sobre ciência, pesquisa científica, e está muito em voga isso, as pesquisas, a ciência, não só a ciência falando de saúde, mas a ciência em outros aspectos também. Um tempinho atrás, eu conversei com o diretor científico da FAPESP, Luiz Eugênio, e ele falava o quanto é importante essa proximidade que a FAPESP tem com o ILP e com a Assembleia Legislativa. Então, aproveitando já esse gancho, eu queria que você falasse, então, desse momento de retomada dos cursos, eu sei que essa parceria de ciclos com a FAPESP é muito importante para o ILP. É, realmente, a gente, há três anos atrás, teve a feliz coincidência, eu lembro de cruzar com a Sandra Murat aqui nos corredores da LESP, ela fazia, então, as relações institucionais da FAPESP com a casa, né, e falei, poxa, Sandra, que legal o trabalho que você faz, eu sei que você faz um corpo a corpo muito importante aí nos gabinetes, na Comissão de Ciência e Tecnologia, mas eu acho que a gente poderia aproximar, então, o ILP da FAPESP, em vez da gente fazer esse tratamento pulverizado, que ele, obviamente, ele continua, no sentido que a Sandra está sempre nos gabinetes divulgando aquilo que a FAPESP produz, em termos de conhecimento, ela poderia também utilizar esse espaço para ser um espaço junto com o ILP, que também discute ciência, que também apoia apoia o sistema de pesquisa e tecnologia do Estado. Então, a gente teve a feliz ideia de construir esse ciclo, que já completa três anos na casa, então, é um ciclo que eu vou considerar de bastante sucesso, acho que, se alguém da FAPESP estivesse aqui, com certeza, acho que endossaria essa palavra, e a gente tem, infelizmente, também o ciclo acabou, na semana em que ele aconteceria o primeiro evento de 2020, enfim, a gente acabou tendo a questão da pandemia e a casa fechada para o público, então, a gente trabalhou recentemente para retomar o ciclo ILP FAPESP, tradicionalmente, o ciclo que acontece sempre as últimas segundas-feiras de cada mês, então, a gente está retomando para agora, para agosto, então, dia 31, a gente teria o primeiro evento, muito importante, a divulgação daquilo que é produzido no Estado de São Paulo, um dos Estados que mais investe em pesquisa e desenvolvimento, pesquisa, ciência e inovação no Brasil, e é importante ter esse canal, ter essa parceria com a Casa Legislativa, uma boa construção de legislação, passa também por ouvir aquilo que está sendo ouvido dentro dos espaços de pesquisa, ciência e inovação, para que a gente também tenha uma legislação, enfim, amparada em evidência, para que a gente também construa uma legislação que possa trazer mais benefícios ainda para o povo paulista, então, esse ciclo a gente retoma agora no segundo semestre com a FAPESP, a gente tem três encontros já marcados, então, a gente vai focar bastante na questão do desenvolvimento das tecnologias para a saúde, também na questão psicossocial, também falar um pouco de empreendedorismo, e aí a gente está só faltando alguns detalhes para fechar a última data que a gente resolve essa semana, mas o importante é que a gente tem de novo, de modo virtual, a possibilidade de falar sobre a construção científica no estado de São Paulo. E claro que vocês também desenvolveram documento com seus planejamentos, né, e atividades para esse segundo semestre, essa retomada dos cursos, então, nesse primeiro momento é uma retomada virtual, né, Vinícius, é importante a gente contar isso para o pessoal, tudo vai ser divulgado na página do LP no site aqui da LESP, né? Isso, então, a gente tem mídias para quem quiser se inscrever, obviamente, a gente sempre coloca nas nossas mídias o link para a inscrição, ele também está na nossa página, na nossa programação, está subindo nos próximos dias, então, isso vai aumentando à medida que a gente vai conseguindo também fixar as datas no calendário, então, é sempre bom se manter atualizado, tem sempre, tem também o Instagram do ILP, que é muito legal, porque é uma maneira de você sempre receber de maneira mais rápida aquilo que a gente está realizando, mas nesse momento é uma, é uma, uma virtual, eu comentava, inclusive, com outras escolas que também estão passando por esse momento que é o virtual, ele veio para ficar, mas não veio para substituir, a gente hoje pretende retomar as atividades no contexto virtual, mas elas não, não substituem, na verdade, elas são um caminho a mais que nós temos para poder realizar a nossa missão institucional, se a gente conta com esse apoio do virtual, a gente também tem uma capacidade de ampliar o nosso alcance, que é muito importante, nós, enquanto instituto, privilegiamos a questão do presencial, até porque a gente quer que o cidadão venha à casa legislativa, quer que ele, que ele respire esse ar legislativo, que ele conheça o espaço legislativo, é a casa do povo, mas quando a gente faz o evento virtual, a gente tem a possibilidade de alcançar localidades que, às vezes, um deslocamento para a capital num dia de semana seria muito difícil, então, acho que o planejamento a gente vai atualizar para que, inclusive, dentro do nosso plano pedagógico, conste, inclusive, a questão do virtual como algo que tem que ser mantido, e acho que a maioria das escolas também caminha nesse sentido, de, obviamente, retomar o presencial quando for possível, dentro das condições sanitárias e de saúde direcionadas pelas autoridades e que sejam consideradas adequadas, isso não vai se perder, mas que a gente ganhe, então, mais essa força, mais esse caminho, mais essa possibilidade com as ferramentas de tecnologia de informação e comunicação que estão se aprimorando, e a gente vai também tentando acompanhar esse ritmo e, obviamente, também realizar as nossas atividades e esse contexto. Vinícius, a gente está partindo para a reta final do Conexão Legislativa de hoje, mas eu não posso deixar de falar de um grande evento que nós temos nesse segundo semestre de 2020, que são as eleições, e eu quero saber como que o LP vai abordar essa questão das eleições, e, olha, eu estou olhando aqui um arquivo que o Vinícius me mandou, e tem coisa bem interessante com relação às eleições, claro que, conforme for acontecendo, vai subindo lá no site do ILP, mas vai ter eleição, filosofia, política, como é que é isso? Olha, a Dilícia só cortou a sua última pergunta, você pode repetir ela para mim, por favor? Repito, eu falei que a gente tem esse grande evento que são as eleições, e me parece que o ILP vai unir essa questão de eleição, filosofia, e a política que é muito interessante. A gente tentou, tradicionalmente, o ILP sempre faz um ciclo de palestras que tem como temática as eleições, então é um ciclo bastante amplo, aberto a todos, que fala assim, desde estruturação de candidaturas, fala sobre legislação, papel do tribunal, hoje a gente acabou ficando com um calendário um pouco mais curto, mas a gente programou pelo menos quatro eventos para falar sobre eleição, no sentido mais focado no pleito eleitoral deste ano, então a gente vai falar um pouco sobre aquilo que pode e não pode, a questão de prestação de contas, a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. E, inovando um pouco, trazendo algo um pouquinho diferente, a gente vai trazer sete encontros, a gente está programando sete encontros para falar sobre a filosofia e as eleições, então sempre a gente traz um texto de algum clássico da filosofia, e aí vai ser um filósofo às vezes da antiguidade, a gente vai também trazer filósofos da contemporaneidade, a gente abarca um período bastante, grande de tempo, e dialogando sempre o que esse pensador fala e de que maneira isso é no campo da filosofia, de que maneira isso conversa também com as nossas eleições. A gente vai contar com pelo menos sete convidados para, no mínimo, angariar conhecimento sobre, não só a filosofia, mas também como a filosofia ela conversa com as eleições desse ano. A gente espera que as pessoas possam aproveitar esse ciclo, enfim, também gostar dessa iniciativa aí que é um pouco diferente daquela que ela tem de maneira tradicional. Então, agora o momento de divulgação ainda mais do ILP. Passe as redes sociais para que todo mundo fique ligado nos cursos que o ILP vai disponibilizar para as pessoas e nessa volta a casa está voltando. É, a casa está voltando. Acho que é importante para quem ainda não conhece o nosso Instagram, então, arroba ilp.sp. A gente também tem página no Facebook, é só colocar lá, buscar o Instituto do Legislativo Paulista. Se digitar no Google também vai para a página do ILP dentro do portal da LESP. a gente está divulgando, então já vai subir um curso nos próximos dias. É ficar ligado porque a gente tem muita coisa nova e tem bastante programação para os próximos meses. Para a gente finalizar mesmo o Conexão Legislativa de hoje, Vinícius, quem estiver ouvindo, vendo a gente que está no interiorzão aqui de São Paulo, trabalha em algum, em alguma prefeitura, se interessou em ter esse compartilhamento de ideias também pelas redes sociais, pelo site, consegue falar com vocês? Consegue. É só mandar uma mensagem em qualquer uma das nossas mídias, todos os caminhos, são caminhos, todos os caminhos Roma, como diria o ditado. É só entrar em contato com a gente, às vezes vocês têm uma demanda específica de uma formação, gostariam que a gente pudesse realizar, se houver possibilidade, a gente vai fazer isso, então a gente está aberto sempre a ouvir as sugestões que a população tem para fazer um bom trabalho, mas principalmente fazer um trabalho que tenha alguma customização, que seja voltado para aquilo que a sociedade sente que é importante debater ou discutir. Perfeito, Vinícius Schurgel, ex-presidente do Instituto Legislativo Paulista, falando com a gente no Conexão Legislativa. Obrigada, Vinícius. Obrigado, eu agradeço, agradeço aos nossos parceiros, agradeço a vocês, Edile, pelo convite, estou aqui eu me infiltrando num programa que não era sempre para os setores internos, eu agradeço muito a gentileza, agradeço demais o convite, espero que quem esteja nos ouvindo esteja com a gente a médio e longo prazo ou a curto prazo pelas redes. É isso aí, esse foi o Conexão Legislativa de hoje, quer rever esse programa que acabou agora sobre o ILP? É fácil, corre lá no nosso YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo, eu volto numa próxima oportunidade, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto